Então, abra a câmera aí, Fabrício, que eu estou aqui com elas. A Gabriela Guimarães Rosa, artesã lá do Mãe Criando, e ela vai contar a história para a gente do quê, do porquê do Mãe Criando. E a Patrícia Cândido, artesã também, que faz as velas aromadas. Aliás, está muito perfumado aqui o estúdio hoje. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia! Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, muito. Que bom ter você aqui. Muito bom estar aqui, muito bom mesmo. De artesã para artesãs, né? Namastê, né? Artesã que habita aqui, saúda os artesãs que habitam aí. Gente, eu vou trazendo os artesãos aqui, cada vez vai me dando mais vontade de botar a mão na massa de novo, sabe? Vamos embora, Jô. É muito bom, né? É bom, né? É delicioso. A gente poder passar o que está aqui dentro do coração, o que está dentro da mente, a gente conseguir moldar com as nossas mãos e entregar para as pessoas. É delicioso, né? É uma terapia. E cada peça que tu faz, cada... Nunca... O meu nunca nada é igual, assim. Sim. É a energia. É isso que é o bacana do artesanato, né? E a gente pensando, eu para trabalhar, acredito que a Gabi é assim também, a gente põe energia, a melhor coisa, a melhor parte da gente para entregar para a pessoa, né? É. E claro que a gente tem que cobrar, porque a gente vive disso, né? Claro. Mas a nossa... Eu acho que o nosso principal objetivo é essa transmissão de amor e energia. É aquela coisa que todo mundo ganha, né? É. Exatamente. Né? É. É. Vamos contar a história, que eu adoro contar a história aqui no programa, né? Então, vamos começar com a Gabriela. Gabriela, porto-alegrense, que dá para sentir, né? Nos ataques dela. Bárbaridade. Bárbaridade. Então... Está há quanto tempo aí? Eu estou aqui há 17 anos, em Araranguá. Vim com os meus pais e acabei... Tu é porto-alegrense ou não? Somos as duas. Ah, as duas? Somos as duas. E aí vim... Mas já me considero araranguense, a gente fica aqui há muito tempo, a gente gosta muito, então já se... Já fica daqui, já se considera catarinense. É. Nem eu. Eu também. Eu me considero catarinense. Mais catarinense que gaúcha. Sim. Mas a mãe criando, né? Pois é. Nasceu... Porque eu tive meu filho há cinco anos, né? Com a maternidade, a gente não quer trabalhar fora, não quer deixar o filho, né? Sozinho. Então, vamos fazer alguma coisa que eu possa ficar com o meu filho e possa também me dedicar, ganhar o meu dinheiro, trabalhar com isso. E aí veio mãe criando. Mãe criando peças, costura criativa, necessaire, bolsas. E mãe criando o filho em casa também, né? Então, essa é a minha história. Achei esse nome sensacional. Quem que criou o Mãe Criando? O nome? Isso, isso. Tu também? Sim. Tu criou o nome? Eu criei o nome. Mãe Criando, exatamente. Que bárbara, gente. Eu adorei esse nome, assim, muito criativo, né? A mãe criando o filho, a mãe criando o arte. Sensacional. Isso, exatamente. E é isso mesmo, assim, é isso que eu procuro passar para as pessoas. A maternidade, as mães, as mulheres, elas têm que serem empreendedoras e têm que ser mãe também. Mas quando é que te deu esse insight, assim, quando tu estava grávida ou antes já? Não, eu quero ficar em casa com o meu filho, então eu preciso organizar a minha vida de tal forma que eu possa fazer isso, né? Eu sou contadora de profissão, então trabalhei grávida, trabalhei sempre com a contabilidade. E aí, quando meu filho tinha uns cinco meses, eu disse, não vou conseguir dar conta de deixar ele na escolinha, deixar com a avó e continuar indo para o escritório trabalhar. Então, pedi demissão do escritório, né? E só vou ficar em casa. E aí, vem aquela coisa de onde eu vou tirar o dinheiro que a gente precisa. Tem que dar uma implementada na renda. Tem que ser, né? Então, comecei a pesquisar. Olha, a mãe é com um filho pequeno, né? Exato. E eu sempre gostei de arte, a minha família toda gosta de arte. Minha avó faz tricô, faz crochê. Sempre fiz também. E foi indo, assim, já tinha uma máquina doméstica de costura em casa, né? Então, foi indo, fui tentando, fui fazendo. Enquanto o pequeno dormia, eu ia para a máquina. E aí, hoje, graças a Deus, já consegui um maquinário mais profissional. E sigo assim, sabe? Em casa, com o meu pequeno. E, ao mesmo tempo, me dedicando a essa coisa maravilhosa que é a arte. E a costura. E a costura. A costura. Eu sou apaixonada por costura. Ah, meu Deus do céu. Às vezes, eu fico pensando assim, será que tinha um jeito de aprender a costurar ainda? Porque assim, tem. Gente, eu tenho uma amiga que costura. Às vezes, ela diz assim, ai, está pensando em um vestido novo, pai, não sei o que. Eu disse, criatura, tu costura, tu pode fazer o vestido que tu quiser. Ai, mas eu não gosto do meu, ela deve estar me assistindo. E ela sabe que eu estou falando dela. Ai, mas eu não gosto do seu, pelo amor de Deus, ela senta naquela máquina. Ela tem máquina profissional, porque ela já teve facção e coisarada. Nossa, eu fico louca. Porque eu amo, eu acho assim, um dom, um ofício fantástico, sabe? Pegar um pedaço de tecido e transformar numa roupa, gente. Eu acho isso incrível. Assim, o meu pensamento é exatamente esse. da minha necessidade, da necessidade das mães e das mulheres, criar uma bolsa, uma peça, uma carteira que caiba a fraldinha do bebê, que caiba lenços umedecidos. Por isso que eu fiquei pensando assim, tu olhou lá a tua máquina de costura e tal, e aí a costura tem muita coisa que dá para te fazer, muita coisa. E aí tu foi para essa vibe também, casando com o momento que tu estava, né? Porque tipo, ah, vamos criar aí bolsas, vamos criar utensílios, né? Tipo, utilidade mesmo, é utilitário. A gente vai mostrar o trabalho dela aqui. Na verdade, a gente já mostrou um pouquinho do trabalho dela quando a Lacy esteve aqui, mas hoje nós vamos explorar mais. Então, te deu esse insight também. Sim. É um nicho, assim, que dá para a gente explorar muito. Como artesã, sou criativa, né? Tem aquela criatividade aflorada. Então, eu gosto, assim, de coisas úteis. Como a gente estava conversando. Que vai fazer sentido. Eu vou produzir e vai fazer sentido para ti. Tu realmente vai utilizar, vai ser fácil a tua vida, né? Tá. E mais um parênteses que eu queria abrir, assim, na minha história, que vem a minha sogra. Minha linda sogra, Nisse. Obrigada por estar comigo. E ela também, né? Mãe do meu marido. Ela faz cestos. Aquele cesto, aquela caixa. Ah, aquele cesto lindo que está lá na minha sala. Que corda, é dela. Ah, é dela. Muito obrigada. Eu amei. Mais uma mãe criando comigo. Então, a gente vai... Então, está aqui na minha sala na TV, porque eu ia levar para casa, né? Aí eu... Mas aqui eu tenho um chazinho, minhas coisinhas ali, meus... O povo diz aqui que eu sou a mulher das coisas, né? Eu adoro coisas. Coisas, 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 coisas. Tem que ter um lugar para coisar. Porque o negócio de minimalista não é comigo. E aí eu botei ali meus chazinhos, sabe? Eu fiquei assim com dois corações. Ai, meu Deus, leva para a minha casa. Mas ela ficou assim, tão bem ali, tão útil. Está aqui na minha sala, aqui na TV. Amei. Então, que massa a tua história. Nossa, é... E eu gosto muito de trazer as histórias aqui, porque eu acho que a gente sempre incentiva, né? As pessoas. Porque, às vezes... Outro dia eu li isso num livro ainda, né? Às vezes, uma... Claro que uma gravidez não vai ser uma desvantagem. Depende, né? Às vezes, uma gravidez pode vir na hora que não é adequada, né? Mas transformar algo em vantagem, né? E eu li isso num livro que o cara estava relatando, o autor, de um menino que nasceu surdo, né? E ele pensou assim, ó, como meu filho pode tirar vantagem disso? Parece uma coisa meio, né? Mas foi isso mesmo que ele mostrou, né? Então, o menino ia e ele vendia jornal, né? Para ganhar uns trocadinhos. E ele vendia muito mais jornal. Porque às vezes, ah, vamos comprar do surdinho, tipo assim. Sim. Sabe? Sim. Então, e a mãe, ai, coitadinho, o pai não pô. Esse menino vai aprender com a deficiência que ele veio, né? A tirar vantagem disso. E hoje o cara é um grande empreendedor e tal. Então, assim, a mente positiva do pai passando informações para o filho de que não, cara, que ele não era diferente de ninguém, sabe? Então, às vezes, a gente tem que mudar o olhar para as coisas. E ao invés do, ai, coitadinho, não, o guri foi ficando cada vez mais, sabe? E usou com sabedoria, né? Não sei lá por quê, porque ele veio com uma missão. Porque ele já criou aparelhos auditivos e tal. Ai, incrível, incrível. Isso nos Estados Unidos e tal. Mas, enfim, um parênteses aí. E eu acho que essas histórias, elas sempre motivam, pode motivar outras pessoas. Já recebi feedbacks aqui de telespectadoras, né? No TV Sua Mulher, dizendo, Jô, tu já me fez sair da cama de manhã. Isso é ótimo. Eu acredito. Então, é esse. A gente está aqui para isso mesmo, para ter essa troca. Bom, depois nós vamos mostrar as belezuras aqui que elas trouxeram. Patrícia, tua história. A Patrícia é que tem mais um sotaque carregado, né? É, o meu pai... Tu está quanto tempo aqui? Dois anos. Ah, ela está bem mais que nós. Eu, eu, não, eu. Eu já tenho sotaque de araranguaense, né? É, como é? Comi lança, com... Chegou, é. Chegou, é. Chegou, é. É, chegou, é. Eu não tenho mais nada em gaúcha, gente. Não tenho mais nada. Então, vamos matar a saudade do sotaque do Porto Alegreis. Fala, Patrícia. O meu é bem mais carregado. A minha família é bem carregada. O teu é bem mais que o da Gabi. O Tchê Barbaridade é bem forte. O Né é bem forte, né? É, eu comecei em 2009 com artesanato. Tá. E assim, eu fiquei desempregada. Uma amiga me deu uma ideia, a Suelen, eu te amo, é que faz umas caixas, umas caixas para mim guardar as minhas coisas pintadas à mão. Eu vi, está na moda lá na Redenção, vende muito, é bem bacana. Ô, Redenção, hein? Ô, muita feira eu fiz lá. Ô, saudade. Muita feira eu fiz lá. E eu comecei com a pintura. Então, eu comecei, eu pintei a caixa para ela e é incrível, assim. Eu me apaixonei por aquilo e fui pesquisando. Por fazer aquilo. Tu foi fazer só para ela? Só para ela? Tá. Só para ela. E eu fui pesquisando, pesquisando, comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a vender, comecei a fazer mais coisa, comecei a conhecer mais coisa. Fiz crochê, fiz bijuteria, fiz, enfim. Fiz muita coisa de artesanato, tudo vendendo na Redenção, né? E em 2014, eu entrei para a Faculdade de Arte, que eu queria ensinar o que eu estava aprendendo. Ficar só para mim não estava mais me satisfazendo, eu queria ensinar. Então, eu fiz a Faculdade de Artes, licenciatura, virei professora e aí eu conheci as velas decorativas. Aí, Jô... Aí foi paixão. Não teve, não teve. Me apaixonei pelas velas. Comecei a cada construção, cada vela. Bom, tu disse que tu assiste o programa, que fica lá fazendo tuas velas, tu fica assistindo o programa, tu já deve ter ouvido essa história. Acho que eu contei o dia que a Lassi estava aqui. Eu já tentei fazer velas. Aham, aham, eu ia dizer para a tia hoje isso. Ai, que tragédia. É fácil, é fácil. Eu te ensino. Ai, guria, aquela panela, aquilo foi tudo para o lixo. Fiz uma lambança, como diz o Araranguaí. O malamb... Não, não deu certo. Achava a coisa mais linda do mundo, fazer vela. Fiz assim, ai, tudo a ver comigo. É muito bom. Fazer vela e tal, porque tem uma coisa assim também muito da... Tem energia. Tem a energia, porque tu está lidando com aromas, né? Muitas delas têm os aromas e tal. E além de ser uma coisa assim que traz essa coisa do aconjamento. Eu adoro vela, adoro acender vela. A gente ganha bastante velinha de presentinho e tal. Ai, eu uso tudo, gente. Uso tudo. E adoro vela, adoro. Ai, pensei, cara, tem muito a ver com a minha energia, assim, né? Fazer vela e tal. Mas, meu Deus, foi uma tentativa. Ai, eu não fui persistente, né? Porque, gente, a sujeira foi tanta, foi tanta, foi tanta. Tanta lambança que eu disse, não, mais fácil comprar vela. Mas eu te ensino, Jô. Então, me ensina. Eu vou e te ensino. Tenho as dicas, as técnicas ali para tu fazer menos lambança. Ai, a vela foi a tua paixão. A vela foi a minha paixão. Daí, eu comecei só a trabalhar com vela, construir vela, construir cheiros, estudei um pouco de aromaterapia. Bem pouco, né? Justamente para isso, né? Para essa energia, com o que eu ia trabalhar, para qual pessoa que eu ia vender especificamente. Porque daí entra na cura do cheiro. E daí entrou os sabonetes também. Sabonete eu já conhecia, porque o curso das velas, eu fiz o curso de saboaria, só que eu fiz só velas, né? Mas, na pandemia, eu comecei a fazer os sabonetes de novo. Foi só na pandemia que eu comecei os sabonetes de novo, né? Ah, eu acho fantástico os sabonetes também. É maravilhoso trabalhar com aquela energia ali, com aquele cheiro, com aquela tranquilidade. É muito bom, é muito bom. E cada um tem um benefício, né? Uma propriedade. Sim, claro. Está mexendo com as coisas da natureza, né? E, Jô, tanto as velas aromáticas, decorativas, quanto os sabonetes aromáticos e fitoterápicos, né? Que eles são todos os estratos vegetais, sou eu que faço, né? Tanto um como o outro, ele mexe com a memória afetiva. Nossa! Então, ele vai curar, ele vai te trazer uma lembrança, ele vai trazer uma alegria. Ai, deixa eu contar um negócio para vocês, tem tudo a ver aqui com vela e com sabonete. Olha o que eu fiz com o meu neto esses dias. O Pedro é uma criancinha agitadinha, né? Meio ansioso, assim. E aí, de tardezinha, quando a gente pega ele no colégio, ele vem bem cansado. E quanto mais cansado, mais irritado ele fica. Ah, sim. Exatamente. E aí, eu já chego... Olha a minha produção, mas que maravilha! E aí, o Pedro, ele... Aí, eu digo sempre para ele assim, né? Ai, Pedro, já vamos chegar em casa, vamos tomar um banho, porque eu já chego em casa, vou direto para o banho. Sim. Porque daí já tira-se cansaças e quiseiras, a gente já tira tudo e tal. E ele assim, não, quer tomar banho agora! E ele teima, 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 porque quer tomar aquele banho e eu estou sempre tentando arrumar estratégias para fazer ele ir para o banho. Sim. Porque, óbvio, que depois do banho dá aquela relaxada, né? Sim. Relaxa. Aí, outro dia, eu disse assim, ai, a gente já tomou banho no escuro? Daí, ele disse, banho no escuro? Eu disse, é, banho no escuro. Não, vó! Daí, eu disse, ah, então hoje nós vamos fazer um banho diferente. Nós vamos deixar o banheiro no escuro, vamos acender uma velhinha. Ah, que belinha! Ah, que belinha! E nós vamos ter um banho sensitivo, vamos botar uma musiquinha e tal, tá? E daí ele já, né? Sem interesse. Algo novo, curioso e tal, foi. Ele ficou meio desconfiado com esse negócio de banho no escuro, né? Mas eu fui indo, daí apaguei a luz, banho e tal. Botei lá a velhinha que eu tinha, né? Tinha já um cheirinho, botei uma musiquinha, peguei um sabonetinho do teu, daquele. Ah, que legal! E fui. E daí ele sentou lá, botei ele num banquinho, nós dois no boxe do banho. Aí comecei a massagear ele nas costas, assim, fazer massagem com aquele sabonete. Que delícia! Daí eu desfecho os olhos agora e sente e tal, gente, né? E foi se acalmou. E eu ali de ficar ali, olha, nós ficamos ali naquela vibe e tal, e ele amou. Ai, que belíssimo! Aí eu disse, agora amanhã tu conta no colégio, que tu pergunta se as outras vozes fazem banho no escuro. Sim! Ai, daí ele já tinha novidade pra contar. E é isso, às vezes as coisas são muito simples, né? Exatamente. Então, ah, tiver uma banheira, melhor ainda, né? Sim. Mas é isso, é usar as coisas que tem, né? A experiência, né? E essa coisa sensorial e do aroma, porque realmente é. É. É incrível. É terapêutico. É terapêutico. Principalmente pras crianças, né? Imagina! O meu pequeno, meu também é Pedro, então o meu pequeno em casa, os sabonetes da Pathy fazem muita diferença no banho. Claro, já. Maracujá. Maracujá. E tu fazer aquela massagem. O banho, na verdade, né? Ele, ele... Tu tem que tirar um dos banhos aí, teus da semana, seja o sábado e tal, pra fazer esse banho mesmo. Sabe? Assim, se massagear e tal. Cuidado, né? Porque realmente é terapêutico. Quando o Pedro era bebê, eu fui pra internet olhar, aprender a fazer a Chantala, né? Aquela... Isso, aquela massagem. Aquela massagem com os olhos, que é... É incrível. Sensacional pro bebê, né? Pra gente e pro bebê, né? É fantástico. Então, é isso aí, ó. Isso aqui é de morango. Ai, que coisa maravilhosa. Agora, vamos começar a mostrar. Eu tô louca pra mostrar. Então, vamos começar pelos sabonetes. Vai lá, vai mostrando. Esse é Dom Lomita. Eu faço conjuntinho sempre quadrado e redondo, porque tem pessoas que gostam mais do uso redondo e tem gente que gosta do barrão, né? Não é todo mundo que gosta da barra dele, né? É. Mas eu sou suspensa pra falar. Aí, às vezes, até, né? Pra deixar no banheiro e tal, porque tem gente que usa... Bota nos potes de vidro, só pra bonito, né? Eu já fui disso, gente. Agora, não. Eu uso tudo. Eu não aconselho a deixar, porque como é um produto mais natural, eu não uso conservante nem produto químico. Ele tem um prazo de validade, principalmente os que têm ervas. Tá. Ele tem um prazo de validade, porque ela... Data de fabricação, janeiro de 2023, validade seis meses. Dura muito mais, tá, Jô? Tá, claro. Mas eu sempre ponho seis pra evitar. A gente tem que botar. Porque a erva pode mofar. Tá. Entendeu? Não tem conservante. Antioxidante, antimanchas, anti-acne, anti-rugas, ó. Clareador, restaura os tecidos e células descongestionando e suavizando a pele. Promovendo uma ultra-hidratação. É, o dolomita... Eu costumo dizer que dolomita é pra face. Ótimo. Pode usar um cheirinho bem... Não tem problema nenhum, mas pra face... Aloe vera, né? Aloe vera, pó sol, né? É umectante maravilhoso, anti-inflamatório. Calêndula pra face também. Esse é aveia e mel, que além de ser antiviral, anti-inflamatório, ele é altamente hidratante. Ah, essa boa, cheirinho de mel. Amo o mel. Aham. Esse aqui. Esse é o nosso salvador, né? É. Por quê? Ele é o barbatimão. O barbatimão é uma árvore indígena de uso milenar pras doenças íntimas da mulher. E funciona muito. E funciona muito. É mesmo? Ele é antifúngico, ele é anti-inflamatório, antibacteriano, microbiano. Ô, guri, ô, mulherada lá do Centro Estético, Esther, é belo. Nós estávamos outro dia nesse assunto. Eu e a Erika, minha manicura, e a Vanessa Marangoni, a podóloga. Nós estávamos falando sobre sabonetes íntimos, lembram? Lembram que esses sabonetes íntimos aí de mercado a gente não tem que usar, tá? É. É porque dá alergia, inclusive. Desculpa aí, farmacêutica. Sabonete íntimo, esse que a gente come no mercado, é um veneno, gente, tá? Mesma coisa de carefree. Tirem da vida de vocês, gente. Não presta. Esse sabonete eu tenho um estoque lá em casa, eu já disse para a Pathy. Olha, Pathy, tu não me deixa faltar nunca. É a minha principal. Porque é maravilhoso. É um sabonete incrível, tem gente para a mulherada. Ele trata a doença íntima. Candidíase, então, que esquece. Nossa, que maravilha. Aham, infecçõezinha, sabe? Aham. Ah, e mulher tem, não adianta, né? A gente tem, não tem como. Lavanda. Ah, maravilhoso, né? Tudo de bom, né? Lavanda é tudo, né, gente? Lavanda é um coringa para tudo. Para tudo. Ô, Fabrício, já que tu está aqui, faz uma gentileza para mim. Consegue pegar ali os meus óculos da ótica Miguel que eu esqueci ou não? Posso pegar também. Ah, se quiser. Vou colocar aqui, cheirando, cheirando. É uma delícia. Aham. Aham. Obrigada, meu amor. Lavanda é lavanda, né? Lavanda é um coringa em tudo, né? Faz um incenso de lavanda, um desinfetante de lavanda. Lavanda transmuta, né? As energias. Livre, ele é anti-estresse, ele combate a ansiedade. É, é. É incrível, é. Ele é maravilhoso. Deixa a casa com cheirinho maravilhoso. Rosas. Rosas. Rosas é mais calmante e rejuvenescedor, né? Para a pele. Intracional. Calêndula é maravilhoso. Calêndula é facial também. É a erva da beleza. Ah, é considerada a erva da beleza. Regenera os tecidos, acalma irritações, auxilia no combate a infecções e manchas. É, ele previne manchas, combate as manchas, clareia a pele, né? E olha, tem pele manchada aí depois desse verão, hein, minha gente? Nossa senhora. O sol que é fria. As mulheres que têm mais propensão a ter o melasma, né? Melasma. Maracujá com própolis, antioxidante, antisséptico, antiviral. O maracujá é muito bom também, né? É calmante natural, né? Esse que é o banhinho bom, ó. Esse que é o banhinho escuro. Façam? Façam aí na casa de vocês. E, Jô? Ah, mas eu não tenho sabonete. Então, vai lá no final de semana, lá na Arte do Mou, lá na feira. Depois a gente vai falar de novo, né? Aí vai ter tudo lá. E aproveita, porque é os últimos finais de semana. E, Jô, tem vários outros. Eu tenho 20 tipos diferentes de sabonete para cada tipo, cada problema que a pessoa quiser. E falando do maracujá calmante natural, e esse banho relaxante que tu fala, banho de sais e ervas. Sal e ervas. Eu tenho um sabonete que eu faço, eu fiquei sem. Com sal grosso? Eu tenho que trazer com sal grosso e ervas. Então, uma vez por semana, tu toma aquele banho de meia hora, assim. E, assim, ó. Para refazer, né? Te refaz, te renova. É, porque o tal do negócio do banho de sal grosso, né, gente? É assim, muito bom tomar banho de sal grosso, mas depois a gente tem que tomar um banho de ervas depois. Porque o sal limpa, realmente, ele limpa, né? Mas ele te deixa também, para quem, né, gosta aí das informações, a bruxinha aqui, ele deixa o teu campo áurico também aberto. Ah, então tira tudo, mas também deixa aberto. Então, tem que tomar ali um banho de erva depois. Aí o sabonete é legal, porque já vem as duas funções. E depois tu só hidrata, né? Aí as velinhas, né? Aí tipo um kit assim, para presente, para decoração. De canela, este. Canela é dinheiro, hein, minha gente? Bons fluídos, prosperidade, energia positiva. Quem é só para canela aí no primeiro? Ai, coisa boa. Mostra eu aqui. Ai, mas é bom, né? Eu amo canela, nossa. É gostoso. Canela é bom. É, gente, ó, dia primeiro, porque todo mês, hein, tem que soprar canela. Aí depois eu tenho as velas de pote, que ela é fechadinha, tu usa ela, usou ela, tampou, fechou, não pega pó nem nada. Eu acho legal para colocar assim, quem tem uma varanda, né, e tal, coloca. Tem capim-limão. Ai, eu amo capim-limão. Até para uma noite, um monte, que é legal, né? Claro. A gente acende. E depois assim, ó, tipo, às vezes, ai, tu vai arrumar ali uma mesa para ti e tal, né? Fez uma comidinha e tal. Bota uma varinha ali. Bota uma varinha ali. Bota uma varinha lá. Tá autoestima, né? Tá autoestima da gente, é tão gostoso. É o teu momento ali, tu faz o teu momento ali. Aquela amarela lá, o que que é? Essa tem uma história bonita, é a flor de maracujá. A flor de maracujá é considerada a flor da paixão de Cristo. Nossa, que perfume, perfumosa, como diz o outro, perfumosa. Aham, quando Cristo foi crucificado, diz a história, encheu dessas flores de maracujá em volta. Então, ela é considerada a vela da paz, do amor, da vida. Nossa. Que lindo. Alegria. Que lindo. Nossa. É a história dela, né? Gente, muito cheirosa, muito, muito, muito. E ela é muito gostosa, né? A outra lá é o quê? Morango? Esse aqui é morango, que é afrodesíaco, Jô. Olha aí, ó. Hoje é o dia dos namorados lá nos Estados Unidos, né? O Valentino e David. Ah, é verdade. Uma delícia. Não é o meu caso. É o meu momento. Não é o meu caso do momento. Aqui dentro de... Ai, que lindo. É, esse aqui eu fiz para as lembranças do morro. Ah, que massa. Eu fiz um monte dessas, Jô. E essa aqui eu trouxe embaladinha, que é essa para ti. Ai, que linda. É a flor de maracujá, que é... Ah, é? É, tá cara, né? Alegria. Olha, ai, obrigada. Nossa, vou fazer um banho escuro para mim. Que lindo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, gente. Uma das propostas, né? Que a gente conversou com a Laci é isso, né? Isso, faz lembrança. Os artesãos começarem a produzir dentro do seu nicho, do seu trabalho, alguns produtos já com a vibe para o turista mesmo, né? Então, ela fez aqui com um cartãozinho, ó. E a foto do paredão, né? Nosso famoso paredão. Lembrança do Morro dos Conventos, Araranguá. Arte no Morro. Que bacana. Ó, e uma... Uma velhinha. Nossa, é uma lembrança linda, né? Bacana demais. Nossa. Uma energia positiva dessa. Com certeza. E se tem uma coisa que o nosso morrão tem, é a energia positiva, né? Nossa, é muito bom. Que lindo. As artesãs que estão lá são todas muito especiais, né? São, né? São todas muito guerreiras. São todas lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. A gente trabalha muito, 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 muito. Aí aqui são as velas em gel. Essas velas em gel, eu conheci agora na Covid, ela é europeia. Tá. E não tinha vindo para o Brasil ainda. E o professor que eu faço pela internet, os cursos novos, mandou para mim. Tu faz aquário, tu faz decoração, tu faz o que tu quiser nela. Olha só. Eu fiz tipo mar, assim. Tu faz um monte de coisa, essa lavanda. Olha o cheiro dessa aqui. Essa é com sere de coco. Enchi as mãos da Jô. Ai, que coisa mais boa. Bem estar o nome dessa. É para tranquilidade e paz no ambiente. Nossa. E a decoração é para o resto da vida? Sim, claro. Porque se não tem, e aí só queima ao meio e eu vendo o refil. Que lindo, aí vende o refil. O refil. Claro. Olha, que lindo também para botar no jardim, no banheiro, fica legal. Muito, mas quem tem em casa, na praia, aí claro, dá para fazer, tipo, outras temáticas, né? Ah, não, aí eu faço personalizado, eu nunca faço igual. Se tu quiseres, ah, Paty, eu queria botar no meu jardim, eu queria com uma flor, uma laranja, com aranjas, com canela. A gente faz a montagem que tu quer, da cor que tu quer, com o cheirinho que tu quer. Show. Vamos para a costura criativa, então. Amei, 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 amei. Aí, claro, tu tens outras opções lá, né? Muita, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tem Instagram, tem Facebook, tem o catálogo no Artes. E, Jô, eu posso agradecer ligeiramente duas pessoas? Claro, nós temos tempo ainda. Eu tenho duas meninas maravilhosas, guerreiras pra caramba, que me acolheram aqui, que pegaram meus produtos pra revender. Opa! Que é a Suelen, da Florata Cosméticos, ela tá com os meus sabanetes lá, quem não conseguir me acessar, vai lá que tá lá. E a Eloísa, do Rosa Mística, lá no Arroio de Silva. É bem no centrinho ali, na Barriga Verde com a Santa Catarina. E elas estão com os meus produtos, inclusive a Eloísa tem velas lá também, quem quiser, que não conseguir falar comigo no morro, alguma coisa assim, tem lá a opção de ir nas lojas buscar, né? Ótimo, então, ali na Florata, gente, bem no centro, né? Super, super fácil. É. Se você aí, ó, nunca usou um sabonete, assim, artesanal e tal... Vicia. Vicia. É. Vicia. É, é literalmente um vício. Não é maravilhoso. Não consegue, mas usar mais nada. Vicia. Não, e sente na pele a diferença e tudo, né? Porque esses sabonetes que a gente compra aí no mercado e tal, é química, né? É produto químico, pô. Vamos para a costura criativa, vamos mostrar tudo aqui. Então, essa é uma necessaire, Jora. Tá, tu queres abrir mostrando... Isso, pode sentar mais pertinho. Isso, aí. Então, essa é uma necessaire que eu pensei nela bem funda, bem profunda, para a gente carregar várias coisas dentro. Onde é que eu mostro? Mostro lá. Isso. Cabe shampoo, cabe consumador. Vamos fazer assim, só para enquadrar melhor aqui. Tu pode ir um pouquinho mais para lá. Mais para lá. Aí, e tu um pouquinho mais para cá. Pronto. Pronto. Agora ficou bonito. Então, ali. Aí, aí, enquadra nós aí, Jora. Aí. Enquadra elas. Então, cabe bastante coisa, bolsinho externo, para botar, às vezes, carregador de celular, para não ficar perdido na bolsa inteira. Bota aqui um batonzinho, né? E aqui dentro, bastante espaço para carregar vários produtos, condicionador, creme. Tá. Aí, foi. Bem espaçosa. Bem espaçosa. Tu carrega ela facilmente para viagem, porque tem alcinha de couro. Super tranquila. Super boa. Cabe bastante coisa dentro. Ela é lavável? Ela é lavável, porque são tecidos 100% algodão. Então, tu pode lavar tranquilamente elas. Essa daqui, eu não aconselho a botar na máquina por causa do couro. Mas, as outras que eu vou mostrar depois, pode ir tranquilamente para a máquina. Olha que graça, gente. A louca da Necessaire. Eu sou louca. Gente, eu sou a louca da Necessaire. Não é normal. Não é normal. Eu não sou normal. Pode apertar para a minha filha. Eu não sou normal, gente. Eu amo Necessaire. Porque eu sempre acho utilidade para elas, né? E eu, tipo, eu gosto de usar a bolsa bem grande, que aliás, agora é outro problema aí que eu estou com o ombro, a vida inteira usando a bolsa no ombro esquerdo e eu... Aí, eu só que eu carrego o mundo dentro da bolsa. Sim, a gente... Mulher precisa de um pouco disso. E daí, é... Tudo separadinho por Necessaire. Sim. É Necessaire disso. Necessaire daqui. Necessaire não sei do quê, né? Porque daí a gente sabe, né? Quando pega a bolsa, sabe o que é que tu procura. Gente, eu só boto a mão assim na bolsa, eu sei o que tem a Necessaire disso daqui. As pessoas dizem... Ai, mas tu precisa carregar isso. Vai que eu precise, né? Exato. Uma lixa de unha. Eu tenho, eu tenho. E às vezes ainda falta coisa, né? Um desodorante no verão. Tem que carregar, né, minha gente? Olha que linda, adorei. Então, essa daí, como é uma proposta mais viagem, mais para levar coisas maiores, tem esse aqui também, que é uma proposta maquiagem, né? Toda mulher precisa também, com alcinha. E aqui tem um bolso plástico, né? Que dá para botar as pequenas coisinhas. Aqui eu tenho pinça, batonzinho. E aqui também ela tem um bolsinho bem profundo, que cabe bastante coisa. Tá, cabe bastante coisa. Aí, batom, paleta de sombras. Então, é uma peça super vendida também, que é gente útil para todo tipo de mulher. Essa aqui é a tua? Não, a minha é essa aqui. Quero ver, ela tem a dela, vamos mostrar aqui. Essa é uma carteirinha. Gente, eu amo as coisas da gata. Essa é a tua. Ai, que fofa, gente. Eu adoro tecidinha assim de... Eu carrego tudo aí dentro, de tudo. Essa é uma carteira que eu pensei... A gente pode abrir? Abre. Pode, pode, pode abrir. Eu escondi algumas coisas. Isso, mostra. Ah, então essa aqui... Você quer segurar essa para mim? Pode, gente. Essa aqui é uma carteirinha que eu pensei em levar tudo, né? Sai de casa. Ela tem essa necessairezinha aqui, que você pode utilizar assim, né? Ou pode tirar e levar assim. Aqui dentro vai chave, é um... Não vou abrir, porque tem as coisinhas da parte. Vai óculos de sol, vai chave, chaveiro de casa, chave de carro. Então vai tudo aqui. E aí pode colocar para levar, né? Ou de repente tirar. Aqui tem espaço tranquilo para um celular, nesse primeiro bolso. Então cabe um celular. Aqui é um bolsinho plástico para de repente botar dinheiro. E aqui espaço para seis cartões. Mais um outro espacinho aqui. Gente, estou passada. Tudo nisso ali. É uma carteira que serve como bolsa, né? Para de repente ir na padaria ou ir só no mercado. Não quero carregar a tua grande bolsa. Tem uma pequena bolsa aqui. Eu tenho que repensar os meus conceitos de espaço. Serve como carteira e serve como mini bolsa. Eu não largo ela, gente. Para carregar. Essa aqui do Cactus, olha que graça, gente. O tecido do Cactus, olha que lindo. Essa é uma proposta... Essa é muito legal, né? É de eco bag. Essa é, show. Que também precisa carregar na tua bolsa, na tua grande bolsa. Presta atenção. Presta atenção nela. Tá? Olha o tamanhinho. Ó. Tamanhinho. Pesa nada. Tá? Certo? Agora, vamos abrir. Vamos abrir. Eu achei isso aqui sensacional. Sensacional. Ó. Um eco bag. Para mercado, para feira, para caia. E aí, aquela parte, ó. Do tecidinho é um bolso. Então, assim, ó. Para levar no mercado, né? Aí, já quer ir no mercado, só vai no mercado, já bota a carteira ali, né? A chave, enfim. O que precisar. E pronto. Eu estava aqui falando para as meninas por que eu achei sensacional essa proposta aqui. Porque, assim, ó. Eu... A gente ganha, às vezes, das empresas e tal, né? Bolsas, assim, de tecido. Eu sempre guardo e utilizo. Estão guardadinhas lá. Então, sempre que eu preciso carregar alguma coisa, eu pego aquelas bolsas. Só que eu não adquiri o hábito ainda, né? Tenho que arrumar uma estratégia, de tê-las na minha bolsa ou no meu carro. Por quê? Quando eu chego lá no mercado, às vezes eu penso... Claro que um pouquinho de sacolinha de plástico a gente vai acabar levando, né? E usa em casa, enfim. Mas, às vezes, eu penso, poxa, isso eu poderia estar carregando numa daquelas sacolinhas e tal. Só que eu esqueço de botar elas no carro, né? Então, essa opção aqui eu achei muito legal, porque ela fica aquele formatinho ali. Então, tipo assim, ah, cheguei em casa do mercado, já tirei as coisas, vamos supor, ou sei lá, da fruteira, da farmácia, sei lá onde você pode ter ido. Às vezes pode até ser na praia, né? É, com certeza. Academia também. Aí já vai dobrar ela e já tuf, já bota, já joga lá na bolsa. Entende? De novo. Pronto. Vê se eu dobrei certinho aqui. Dobrei, né? É, bem tranquilo. E ela, o material dela é o algodão cru, que é um material super resistente para carregar coisas mais pesadas, como o de mercado, né? Cabe no console do carro, gente. E vai, essa vai 100% na máquina. Máquina de lavar, pode botar, pode esfregar a mão, ela é muito... Nossa, sensacional. Tu faz agora, tô lembrando, eu tenho uma peça lá em casa que é bem legal, que eu ganhei há muitos anos. É um negócio assim que tu bota garrafa de vinho, tipo assim, ah, tu vai na... Posso até te mostrar, de repente tu... Sim, eu tenho. Tu vai, sei lá, num jantar na casa dos amigos, né? Hoje em dia tem, né? Ah, leva sua bebida e tal. Então, bota as garrafas de vinho ali e... Eu acho que eu ganhei da minha cunhada, há muitos anos que eu tenho aquilo ali. Ela fazia patchwork e, gente, eu acho aquilo muito... Eu hoje, eu adaptei, né? Eu uso ela como... Usa aquele negócio como puxar saco. Quer dizer, não puxa o saco, mas eu enfio o saquinho lá, sabe? E daí ali tem dois lados, assim, ficou bem legal lá na minha área de serviço. Eu já transformei numa utilidade, né? Que é isso, que essa é a tua proposta também. Que as coisas sejam úteis. Isso, eu tenho uma peça que é térmica, pra você botar a garrafinha de água gelada. E ela tem alcinha, então pra ti ir pra academia ou pra vir pro teu serviço, né? Ela mantém durante um tempinho a tua bebida geladinha, né? Então é um porta-garrafinha com alça térmico. Tenho lancheiras térmicas também, porque agora vem a época escolar, né? As crianças precisam levar, então pode ser uma estampa de bichinho, do homem-aranha, que as crianças gostam muito, galinha pintadinha. E dentro ela é térmica, né? E a vantagem é que eu posso fazer de acordo com a necessidade da mãe, da criança, da mulher. Então, eu tava pensando aqui, né? Outro dia teve uma nutri aqui e ela... Uma nutri não, minto. Uma educadora física, Dani Teixeira, lá da Nutristratos. E ela ensinou a técnica das garrafinhas, né? Pra gente beber mais água. Aliás, a gente saber quanto de água realmente está bebendo por dia. Interessante. Porque a gente acha que bebe dois litros ou não. A gente não tem controle, né? Então, ela ensinou a técnica das garrafinhas. Até botei lá no meu Instagram. E, gente, a técnica funciona, tá? Então, a gente separa lá. Primeiro, faz o cálculo lá, né? De acordo com o seu peso, quanto que você precisa tomar de água por dia. E aí, separa essa quantidade em garrafinhas. Então, eu separei ali umas garrafinhas que elas têm 510 ml. Então, cinco garrafinhas daquelas ali vai dar a quantidade que eu tenho que beber por dia até passar um pouquinho. E a ideia é que você tome a garrafinha e ela volte para o lugar de origem. Ou seja, você tem que estar visualizando. Olha, já tomei duas garrafinhas. Faltam duas ainda ou faltam três. Administrando ao longo do dia. É. E daí, isso que está me incomodando. Porque eu deixei as garrafinhas aqui na TV. Aí, gente, eu não sou normal. Aí, virginiana é um sofredor, gente. Daí, tá. Daí o que acontece, né? Eu encho as garrafinhas todas e boto ali na minha mesa. Para eu ir controlando. Porque a gente tem que tomar de preferência mais até a metade da tarde. Senão, depois de noite vai dar a garra. Vai passar no banheiro, né, gente? Daí não dá. Então, tá, elas estão ali na minha mesa. Só que, tipo assim, a água esquenta. Sim. Em temperatura ambiente. Entendeu? Então, assim, a técnica funciona. Mas eu ainda estou adaptando como é que eu vou fazer para... Porque a gente tem as garrafinhas aí, né, térmicas e tal, que tu leva para a academia, né? Mas aí é uma só. E aí não... Aí só passada... Eu já pensei nisso. Passada aquela garrafinha para outra garrafinha e enfim. Ai, ai, ai. Não, uma boa ideia é de repente fazer um... Um com quatro ou cinco. Isso, uma necessária. Aí tu anda com as garrafinhas ali, entendeu? Ou uma de uma... Ah, tem uma garrafa de água tônica que eu achei bem útil também. Aquela ali. Ela é uma garrafa de água tônica de um litro que a gente compra no mercado, né? É uma garrafa legal, assim, também dá. Daí duas, daquela dá dois litros. Então, também é uma opção. Mais fácil, gente. A técnica, quem precisa aprender a tomar mais água, como eu, né? Funciona. É útil. Funciona. E aí, é isso, assim, ó. Às vezes a gente conversando, vai trocando ideia e vão surgindo ideias. Isso, é isso, né? Porque, às vezes, a tua necessidade é de... Se transforma num produto. Isso, desperta em mim a minha criatividade de eu desenvolver alguma coisa que é importante para mim, porque eu estou me sentindo útil, estou fazendo a minha parte no planeta. Vamos dizer assim, que eu penso muito nisso, entendeu? Eu estou sendo útil aqui, eu estou fazendo alguma coisa que é útil para ti, é útil para ti, é útil para o meu filho, para o meu marido. E vai solucionar o problema de alguém que não está achando... É, uma vez eu li também que, tipo, como é que as pessoas que criam coisas, né? Como é que eles fazem, né? Eles fazem justamente isso. Eles pensam em alguma coisa que uma pessoa esteja dizendo assim, poxa, eu queria ter um negócio assim. Ah, se eu tivesse... Então, né? E nunca pense que a sua criação, a pessoa vai achar louco... Outro dia, não veio os meninos aqui que fabricaram uma... Fizeram uma máquina de fazer caipira? Ai, que legal! Eles fizeram uma máquina... Super útil! O guri era daqueles que, nas festas, é o caipireiro, né? Aquele que faz caipira boa. E ele disse que ele não aguentava mais ir nas festas fazer caipira. E daí ele pensou, eu vou inventar uma máquina de fazer caipira? E eles se juntaram, os três colegas, e criaram a máquina de fazer caipira. Eles vieram aqui e mostraram a máquina tudo. E, gente, eles estão alugando a máquina, estão ganhando dinheiro para a máquina. Agora no carnaval, então, né? Então, certo? Então, ideias são assim. É. Que ótimo. É, porque eu... Vai construindo, vai aprendendo. Até na própria feira ali do morro, uma conversando com a outra, uma vai dando ideia para a outra. Óbvio. Uma vai passando a energia, passando a informação, o conhecimento, né? Que a outra tem e a gente se ajuda muito, né? Com certeza. Cria muita coisa. A gente cria bastante laço, bastante ideia, né? Aquela coisa que a necessidade é a mãe da invenção, né? Quando tu precisa... Exatamente. Tu te coça e vai fazer, vai achar uma solução para aquilo. É bem isso mesmo. É bom, é. Tu te coça e vai fazer. Olha, gente, encantada, né? Com o trabalho aqui das meninas. Fico muito feliz em trazer esse pessoal aqui, né? A gente está conhecendo. Amanhã a gente vai ter mais uma artista aqui. Amanhã vem a das telhas. Ah, é maravilhoso. É, muito legal também o trabalho dela. A Pitaquados também, é. Ela vem amanhã. Eu até tinha agendado com ela hoje, mas ia ficar muito curto. Aí, um bate-papo com as leis. Aí eu disse, não, vamos que eu quero conversar bastante com elas. Então, é uma alegria para mim ter esse espaço aqui, poder dar esse espaço para os nossos artesãos, para os nossos artistas, porque eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para valorizar e mostrar o quanto é possível. É, às vezes, até, cara, pode mudar vidas. Muda, 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 muda. Porque é algo terapêutico, é algo que, às vezes, pode chegar num momento da vida de necessidade ou num momento de vida de transição. Então, a pandemia mostrou isso para muita gente. Sim. Perdeu o emprego e tal e foi lá. Ah, mas eu tenho uma habilidade. Ah, mas a minha avó sempre costurou e, às vezes, a coisa está ali dentro da tua casa. Que é o teu caso, né? É. A máquina de costura estava ali, o negócio está dentro da tua casa. Exato. Meu avô era pintor, meu avô era artesão. Então. Trabalhava com madeira, pintura. O avô fazia os desenhos nos quadros grandes, né? Mas o avô nunca vendeu, o avô fazia para dar de presente. Ele colava linhas nos desenhos. Olha que linda. Linha por linha. Sabe aquelas linhas fininhas? Linha por linha. Ele fazia as coisas. Tu não tem ideia do que se transforma aquilo. Sim. E é sempre assim. Tu tem alguém que faz e tu vai... Oh, eu tenho essa chaminha aqui. Com certeza. Eu vou buscar ela, porque eu tenho ela. Com certeza. E para quem está com problemas, para quem está com estresse, para aquela pessoa que já perdeu a alegria, a felicidade de vida, né? Às vezes acontece, a gente já é muita depressão. Não, gente, qualquer trabalho manual, gente. Qualquer trabalho manual te tira de um estado assim de... Porque tu está ali, tipo, crochetando, tricotando, ou fazendo um pão, um bolo, uma coisa. A tua mente está trabalhando. Tu está trabalhando a mente e o corpo. Trabalhando, né? E criando, e criando, e criando, e se trabalhando. Se trabalhando. É sensacional. É muito bom. A minha mãe, eu me lembro que ela sentava na frente da televisão à noite, o seu de tarde, né? A sessão da tarde. E ela ficava lá com a agulha e santa. É, sim. Daqui a pouco ela olhava, ela contava os pontos, olhava, e continuava. E ela estava lá no mundo dela, assim. Sim, exatamente. Mais fora, assim. Entra num transe, né? Sim. E eu ficava olhando assim, gente, como é que ela... Porque ela não olhava para o... Sabe, ela era tão natural aquilo, parecia que as mãozinhas dela nasceram fazendo aquilo. Um negócio sensacional. Sensacional. Bom, né, gente? Posso fazer um agradecimento? Claro, fiquem à vontade. Queria te agradecer pelo espaço, né? Muito obrigada pelo carinho, pela dedicação. A Lacy da Contour também, que esteve aqui. Sim, a Lacy é fantástica. É um fenômeno, aquela mulher. Então, a gente é muito grato por ter esse espaço, por ter essa voz, os artesões araranguenses. Estão muito felizes por estarem sendo ouvidos. Isso é muito importante. E com certeza, e é só o começo desse movimento todo, né? Isso, é. É muito importante a gente estar aqui. A gente se sente retribuído, né? Tudo aquilo que a gente faz, que a gente cria, que a gente ama, que a gente coloca energia, o pessoal está retribuindo. Com certeza. Sabe, às vezes a gente recebe mensagem, coisa. É muito importante, é muito bom para nós, para a gente ter garra também, né? É isso aí. A Feira do Morro está bem bacana. Pois é, Feira do Morro, sexta, sábado e domingo, hein, minha gente? Vocês encontram o pessoal lá, todos os artesãos, com seus belos trabalhos. Aproveitem, estão precisando de comprar um presentinho, uma coisa. É uma excelente opção. Meninas, brigadão. Um beijo. Sucesso. Encontem sempre aqui comigo. Muito maravilhoso estar aqui contigo. Obrigada. Um beijo para a sogra. Tá bom. Ai, pode ter que ter. Gente, vamos lá para o meu rápido intervalinho. Já estourei o tempo aqui. Vamos para o nosso intervalinho e depois a gente volta com a Nayara Delaveca. Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí.